E ainda falando sobre os detidos por causa dos ataques do último dia 8 de janeiro, é sobre a expectativa para o andamento aí das investigações do processo da depredação e questões como a individualização das condutas de cada um dessas pessoas, cada um desses detidos. Vamos conversar agora com o advogado criminalista Carlos Kaufman. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Paula. Primeiro, quero a sua análise em relação à quantidade de pessoas que estão detidas ainda nesse processo dos ataques do último dia 8. Quem são essas pessoas? Qual é o perfil delas desde esse último dia ali, logo no início de janeiro? Paula, antes de mais nada, acho importante essa questão. Você tocou num ponto fundamental, logo que você fez a minha chamada, que diz respeito à individualização da conduta de cada uma das pessoas. Isso é fundamental, ainda mais nessa grande quantidade de prisões que são sendo decretadas, que foram decretadas. Por quê? Porque a prisão não pode ser uma medida genérica. E a prisão que está sendo decretada, a prisão preventiva, ela tem finalidade muito específica, sempre no caso concreto. Então, o que é importante nós analisarmos? Justamente essa questão da individualização. A prisão de cada uma das pessoas, de cada indivíduo, de cada conduta praticada, ela tem que ser separada. Você não pode prender de uma maneira geral, de uma maneira genérica, toda e qualquer pessoa sob o mesmo fundamento. Ainda que sejam condutas semelhantes, cada pessoa tem a sua participação, cada pessoa tem a sua conduta específica. E, acima de tudo, deve ser analisada aí a intenção de cada pessoa. Aqueles que participaram depredando, aqueles que participaram destruindo, aqueles que participaram, eles respondem para um determinado crime. Aqueles que não participaram diretamente devem responder por suas condutas próprias. Aqueles que estiveram separados e que, de alguma forma, fomentaram, têm que saber se elas tinham a ciência do que ia ser feito. Aqueles que auxiliaram, por exemplo, financeiramente, tinham que ter conhecimento de que aquele movimento era para depredar, era para invadir e não era um simples movimento político. Por quê? Porque qualquer movimento político, nesse sentido, ele não pode ser considerado criminoso desde que seja uma manifestação pacífica. Então, a pessoa responde pela sua finalidade, pela conduta que foi praticada. Então, nesse sentido, Paulo, eu quero dizer, são inúmeras prisões, incontáveis prisões decretadas. Essas pessoas, agora, em fase de prisão preventiva, têm que ter a conduta individualizada. Essa prisão preventiva, ela tem que dar início o quanto antes já tem a prisão preventiva decretada. Portanto, já há elementos suficientes para se iniciar um processo. Questiona-se, também, aqui, a competência para decretar-se essas prisões preventivas. Nós temos que analisar, dentro do nosso sistema, e isso é fundamental, a competência jurisdicional. Ou seja, quem é a autoridade judiciária competente para analisar o ato e decretar a prisão? Não existe juízo universal, ou não se pode falar no nosso sistema, no nosso país, de que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que pode o mais, ele pode o menos também. Não. Existe o nosso sistema, inclusive, para a prisão, e a Constituição Federal, ela assegura isso, que ninguém poderá ser preso em sua grande delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Pois bem, a competência, ela é uma regra estabelecida por norma constitucional e por norma abaixo da Constituição, também, pelo Código de Processo Penal, e por regras pré-estabelecidas. Nem sempre a competência, ela é sempre do Supremo Tribunal Federal. Os atos que atentam contra o patrimônio público, os atos que atentam contra o patrimônio da União, eles são de competência da Justiça Federal. Mas de qual instância? Por que no Supremo Tribunal Federal? Então, isso tem que ser questionado a cada momento e tem que ser avaliado no caso concreto. Eu acho que é o momento agora, é justamente de colocarmos e termos tranquilidade, todos temos tranquilidade para acalmar a situação, mas para aplicar, sem dúvida nenhuma, todas as regras, as normas previstas, efetivamente, na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Se crimes foram praticados, crimes vão ser apurados, e foram praticados, mas tem que ser apurados, mas apurados dentro das normas corretas, imbutando corretamente, individualmente, cada conduta criminosa a quem efetivamente fez. E avaliando a necessidade de manter-se preso quem efetivamente precisa ficar preso. Nesse sentido, Paula, e se eu estiver falando muito, você me interrompa, por favor, aí a hora que você quiser, pelo amor de Deus. Mas é importante também lembrar que a prisão preventiva, as que as prisões preventivas são decretadas, a prisão não é e jamais pode ser uma antecipação de pena. Ela tem uma finalidade específica. A prisão preventiva, ela existe para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para segurar a aplicação da lei penal. É o que está na lei. O que significa isso? Você pode deixar preso alguém, por exemplo, para garantir a ordem pública, desde que, por elementos concretos, se comprove que aquela pessoa, em liberdade, irá colocar novamente em risco a ordem pública. Então, tem que ver se todas as pessoas envolvidas realmente se encaixam nesta necessidade. Doutor, e como fazer esse filtro em relação a cada pessoa? Cada preso passa por uma entrevista? Como é que funciona na prática? Olha, na prática, acho que é uma primeira operação com tantas pessoas envolvidas de uma vez só. Então, isso é um fato inédito. Só que nós estamos falando de uma regra já específica, que é a regra de prisão. Então, para você deixar alguém preso, você tem que ter elementos de provas já colhidos com antecedência, ou no momento, que indiquem a necessidade daquela prisão. De cada um. Analisando a conduta de cada um, o que cada um fez, o que foi feito por essa pessoa, e, ainda mais, no histórico dela, se é necessário manter aquela prisão ou não. Então, este filtro é feito por quem? Pelas autoridades que investigam, pelas autoridades que solicitam ou que decretam a prisão. Isso tem que estar claro, e tem que estar decidido, tem que estar fundamentado naquela decisão que decreta a prisão. Então, isso precisa existir. E é hora de realmente vermos se isso está acontecendo. Nós não podemos ter qualquer prisão abusiva. necessários para esses casos, entendo que sim. Houve abuso, sem dúvida nenhuma. Mas, nós não podemos, de um abuso, termos um outro abuso muito maior, que é deixar as pessoas, sem a menor necessidade, encarceradas. Doutor, como você tem visto essa investigação genética, esse material genético que tem sido investigado também, tem sido apurado de acordo com os fatos do último dia 8? Nós temos ali sangue, fragmentos, pessoas que pegaram lenço, passaram nas vistas, e aí cada pedaço, cada ponto desse vai sendo investigado para conseguir também identificar quem são esses criminosos, né? Sem dúvida nenhuma, Paulo. Tudo que é apurado, tudo que existe e é colhido acaba sendo um elemento de prova nessa investigação e no momento da prisão, tá certo? Então, nós temos que ter material genético, podemos ter vídeos, câmeras, filmes, depoimentos, enfim, o que forma, o que existe é um conjunto de provas, um conjunto probatório. Nenhuma prova é absoluta e nenhuma prova pode incluir ou excluir uma pessoa, mas você vai pegando fragmentos de prova a ponto de conseguir construir uma conduta. O que é a prova? O que é essa investigação? É justamente uma reconstituição dos fatos, de acordo com como eles realmente ocorreram, para que se possa justamente tentar descobrir quem fez o quê e com qual objetivo. E isso sim é importante para daí chegarmos à individualização da conduta na prisão, se for necessária, no processo e numa futura punição. Doutor, a gente viu também relacionado ao aumento ali na população carcerária, algumas pessoas que foram presas e também foram retiradas para ali acabar não acontecendo uma superlotação ali do presídio onde essas pessoas estavam. Foram soltas pessoas com situação de vulnerabilidade, idosos, gestantes, como que ficou essa situação também? Olha, na verdade, pelo que eu acompanhei, pelo que eu vi, eu não estou acompanhando o processo diretamente, não tenho acesso aos autos, mas pelo que eu acompanhei, as pessoas com a maior, com menor necessidade de manter-se preso, mais vulneráveis, acabaram sendo soltas, tá certo? Agora, a prisão, ela não pode ser mantida em razão da vulnerabilidade ou não, mas todo preso, qualquer preso nessa situação ou em outra situação, especialmente o preso provisório, nós estamos falando de presos provisórios, eles têm direito a ter dignidade, eles têm direito a ter condições mínimas de higiene, de alimentação, de saúde, eles têm que ter acesso a família, acesso a advogados, são regras constitucionais para todos, qualquer preso tem direito a isso, tá certo? Neste caso específico, então, quer dizer, além destas questões, tem que se avaliar a necessidade concreta da manutenção de cada um na prisão, tá? Repito, é uma situação inédita, no país, com inúmeras pessoas presas de uma vez só pelo mesmo fato, isso nunca existiu, então, as autoridades vão avaliando e vão se adaptando, mas o que não pode, repito, é manter preso quem não tenha demonstrado aí a sua periculosidade. A prisão, a prisão cautelar, ela é fundada em uma coisa que se chama periculum libertatis, o que significa isso? tem que estar demonstrado o perigo que aquela pessoa põe a uma das garantias da prisão preventiva, seja a ordem pública no caso presente, qual o perigo que aquela pessoa põe a ordem pública se ela estiver em liberdade de novo? É isso que deve ser avaliado. Se concretamente aquela pessoa põe em risco a ordem pública, ela precisa ficar presa. Mas se não há elementos concretos que indiquem que ela vai pôr a ordem pública em risco, então, ela vai ser solta. Deve ser solta. Perfeito. Falando justamente sobre isso, sobre esses presos preventivos, eles poderiam cumprir alguma outra medida cautelar, por exemplo, tornozeleira eletrônica? Sim. A prisão preventiva, já de há muito tempo, ela é a última medida dentro de uma investigação ou dentro de um processo. Existem uma série de medidas hoje, que são consideradas medidas cautelares alternativas, que possibilitam a investigação sem a grave medida da prisão. Então, você pode ter tornozeleira eletrônica, você tem comparecimento mensal, você tem afastamento de funções públicas em algum caso, ou dos exercícios das funções, proibição de frequentar determinados lugares, até entrega do passaporte, proibição de ausência do país, tudo isso pode ser levado em consideração, tudo isso pode ser utilizado para evitar a prisão. Então, quando nenhuma dessas medidas se mostra suficiente para evitar um problema ou mal maior, daí sim se recorre à prisão preventiva. Mas a prisão preventiva, dentro de todas as medidas do nosso sistema, ela sempre será a última medida a ser adotada. Ainda sobre essa individualização das condutas para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje, cada caso é um caso também em relação à forma como essas pessoas ficam presas. Então, por exemplo, aquele que depredou uma imagem, por exemplo, uma estátua, ele fica preso por mais tempo ou todas as pessoas acabam ficando presas por um prazo mais generalizado? Como é que funciona essa questão também? Não, nós temos que separar duas questões distintas. uma é relativa ao crime praticado. O crime praticado está de cada pessoa, então você verifica a conduta de cada um e diante deste crime você avalia o que foi feito e daí sim aquela conduta vai ter uma pena específica. Então, alguém pode ficar preso por mais tempo, definitivamente, após condenado para cumprir pena. Quando nós falamos de prisão preventiva, não existe prazo e não existe pena para isso. Então, alguns crimes, por exemplo, sequer permitem a prisão preventiva. Então, do rol de crimes que nós estamos aqui, eu não vou nem entrar no terrorismo, que eu acho que o terrorismo não se encaixa nessa situação, mas vamos entrar em dois crimes que seriam crimes mais graves, que seriam atentados ao Estado Democrático de Direito, que podem ser avaliados e permitem uma investigação, permitem uma análise mais aprofundada. Esses crimes que permitem a prisão preventiva. Quem está em prisão preventiva está em prisão preventiva da mesma forma. Tanto faz se ele diretamente depredou, se ele diretamente destruiu algo ou se ele apenas estava ao lado e acompanhou, ou se ele incitou. Se está em prisão preventiva e aí naquela conduta permite a prisão preventiva, vai ser cumprido pela mesma etapa. E não é a gravidade da conduta, a gravidade que permite que você avalie se ela vai ser solta, se a pessoa vai ser solta antes ou não. Sim, mas as condições pessoais daquela pessoa, e repito, o risco que aquela pessoa põe à ordem pública. Então, a prisão preventiva, ela precisa ser revista por lei no prazo máximo de 90 dias. Em 90 dias, tudo isso tem que ser revisto pela autoridade judiciária competente, tá? Então, ele precisa rever a necessidade daquela prisão preventiva. Agora, tirando isso, todos que estão em prisão preventiva devem estar em mesmas condições, assegurada a dignidade de todos, qualquer preso tem direito a essa dignidade, e a reavaliação e a reavaliação vai ser feita periodicamente para cada pessoa de forma individual. Conversamos com o advogado criminalista Carlos Kaufmann. Carlos, foi um prazer ter você aqui no JP Domingo de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.